Música Olá pessoal, nós somos os coordenadores gerais adjuntos da rede E-TEC do IFP. Eu sou o professor Kelson Carvalho. Sou Dirce Castelo Branco. Coordenamos de uma maneira geral os cursos da rede E-TEC do IFP. Gostaria de parabenizá-los pela aprovação no classificatório. Eu sei que muitos gostariam de estar aqui conosco nesse momento, mas vocês foram quem obtiveram o êxito na aprovação. Tenham um excelente aprendizado durante o curso. Nossos cursos têm um selo de qualidade do Instituto Federal do Piauí. São bem aceitos e têm uma boa empregabilidade no mercado de trabalho. Além do suporte dos coordenadores de curso e coordenadores de tutoria, vocês terão também suporte de dois personagens principais, que são os tutores. Os tutores presenciais e os tutores à distância. Os tutores presenciais darão suporte a vocês nos encontros que serão realizados no polo. Os tutores à distância darão suporte por meio do ambiente virtual de aprendizagem. É importante vocês ficarem atentos aos calendários que serão divulgados em breve pelos coordenadores de curso, porque são nesses calendários que estarão as informações relacionadas aos encontros presenciais e outras atividades durante o curso de vocês, como provas, etc. E todas essas atividades serão acompanhadas pelo tutor à distância e presencial. O Instituto Federal do Piauí dará todo o suporte necessário para que vocês, queridos alunos, cheguem ao final com êxito. Não desistam, estudem, sejam persistentes, acreditem no potencial de vocês e, mais uma vez, parabéns pela aprovação. Em breve, nos encontraremos novamente e mais informações serão repassadas a todos vocês. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Instituto Federal do Piauí.